A próxima parte é conscientização. Conscientização tem muito a ver com competência, às vezes com treinamento, mas ela tem uma particularidade. A norma fala sobre isso assim, olha, a organização deve, perceba, deve assegurar, garantir, que as pessoas que realizam trabalhos sob controle da organização devem estar conscientes. Conscientes de quê, pessoal? Olha só, da política da qualidade, conscientes da política da qualidade. Conscientes, na letra B, dos objetivos da qualidade pertinentes a ele. Letra C, da sua contribuição, olha só, da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios do desempenho melhorado. E C, conscientes das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. É isso que a norma cobra. Não falou de documento, informação documentada, procedimento. Falou que tem que garantir que as pessoas estejam conscientes. Então, o que é conscientização? Segundo a ISO 9001, conscientização é alcançada quando as pessoas entendem suas responsabilidades e como suas ações contribuem para a realização dos objetivos da organização. Elas entendem as suas atividades e como que elas contribuem para atender ou alcançar os objetivos da organização. Isso é fundamental. Então, exige, às vezes, ações que, sabe, são constantes por parte da empresa. Por quê? Algumas circunstâncias podem criar uma situação de falta de consciência das pessoas sobre isso. Por exemplo, rotatividade de pessoal ou turnovi. Empresas que trabalham, por exemplo, com paradas de usinas, isso é muito comum, serviços temporários. A movimentação de entra e sai, de missão e demissão de pessoas é muito grande. Então, conscientizar essas pessoas é um desafio muito grande para a empresa, porque elas não têm a cultura da empresa, eles são temporários. E a empresa precisa lidar com isso, é uma característica dela de mercado. Perfeito? Nível de escolaridade. Quanto menos escolaridade, às vezes, é mais difícil de conscientizar, porque a pessoa não tem um conhecimento amplo e não se preocupa muito com isso também. Então, requer um tipo de ação mais diferenciada para a conscientização. Nível de interesse pessoal. Acontece muito, por exemplo, vocês devem ter experimentado isso aqui em algum momento, quando o mercado está superaquecido, tem emprego para todos os lados. Os candidatos a emprego não estão nem aí para nada. Olha, se não me quiser aqui, eu vou para a tua empresa, porque lá eles me pagam mais R$100. Então, eu vou ficar por lá mesmo? Então, eu vou pedir demissão? Quer dizer, é um nível de interesse que o empregado, às vezes, não está nem aí para a empresa. Ele não se preocupa. Se não está satisfeito comigo, me mande embora. Amanhã eu estou trabalhando em outra empresa. Ele reclama com frequência, então ele não está disposto. E isso é um outro grande desafio para as empresas lidar. Ter um empregado consciente de que ele tem que contribuir para a qualidade. Mas é um desafio possível de ser vencido. E condições conjunturais da empresa. A empresa passa por um momento financeiro ruim, a inflação está alta, o dólar está alto, a recessão está aí, tem uma questão de saúde pública envolvida, enfim. Por isso, conscientização é um desafio constante. Que a empresa tem um desafio, realmente, para trabalhar ali no dia a dia dela, junto aos trabalhadores, aos colaboradores dela. Mas a conscientização requer uma atitude proativa. A norma usa um termo chamado engajamento. Engajamento é envolvimento em e contribuição para atividades que visem atingir objetivos comuns. Envolver e contribuir nas atividades que vão atingir objetivos. Então, não é só aquela pessoa que fala assim, não, eu sei o que a empresa espera de mim. Ela sabe. Mas ela faz alguma coisa voluntariamente para contribuir com a empresa? Não. Então, ela não está engajada. Ela só sabe daquilo, mas não está engajada. A gente quer pessoas engajadas. Pessoas que peguem o boi pelo chifre e vamos amansá-lo. Por quê? A gente precisa atender o cliente. Então, o engajamento tem que ser trabalhado na conscientização. Isso começa onde? De cima para baixo. Diretoria engajada é bom exemplo para os demais. Para o gerente, para o supervisor, para o coordenador, para o encarregado, para o operador, para o assistente, para o estagiário, para... Enfim, começa lá de cima. Então, o senhor diretor, novamente, olha, a empresa é sua. Você tem um sistema da qualidade para implementar. Precisa dar um bom exemplo para que seus funcionários percebam que o engajamento é fundamental para que a gente consiga alcançar a qualidade. Pense nisso porque é muito importante. Isso envolve todas as pessoas na organização, independente de nível organizacional, etc. Quais os métodos que a gente tem para conscientizar pessoas? Aqui estão citados alguns, mas vocês têm experiências enormes aí. Então, comunicação. Comunicação individual com a pessoa. As pessoas reagem de forma diferente à comunicação. Sem entrar no mérito técnico, científico da coisa, tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Já percebeu isso? Então, não adianta você abraçar a pessoa e falar, vamos lá, você vai me ajudar, só você. Ele não vai reagir. É preferível você deixar um bilhete em cima da mesa dele, que ele vai ler e entender e falar, pode deixar que amanhã eu faço. Outro não, o outro gosta de carinho. Se você não der um abraço nele todo dia, não apertar a mão dele, ele não vai agir. Mas é aquele cara que se você botar a mão e falar, eu só preciso de você, você que pode me ajudar, me ajude, por favor, tal, ele vai. Então, entenda quem são as pessoas na sua empresa. Porque você precisa reagir e se comunicar com elas de forma diferente, para que você possa incentivar as pessoas a agir de forma diferente também. Isso é uma questão de comunicação. Promover a colaboração. O espírito de equipe, não de eu-quipe. Eu estou preocupado comigo mesmo, o resto é que se dane. Não é verdade isso. A gente está ali como um corpo, um grupo de trabalho, que um afeta o outro e ajuda ou atrapalha o outro. Então, esse espírito precisa ser promovido de uma forma que as pessoas entendam que dependem uma das outras. Por exemplo, na segurança do trabalho, isso é muito mais evidente. Uma pessoa que não tem nada a ver com a atividade pode causar um acidente que mata alguém e vice-versa. Então, a gente precisa promover o espírito de colaboração. Facilitar a discussão aberta e o compartilhamento. Então, reuniões, ambiente livre para comentário, disposição de 10 resultados. Então, reunião. Reunião é uma coisa que a gente tem que pensar. Como fazer? Por exemplo, se vai fazer com uma turma muito grande, de operação, o pessoal não tem muita paciência. Melhor fazer no local de trabalho, em pé, rápido. 5, 10 minutos, acabou. Se é com administrativo, com executivo, uma sala para reunião, conveniente. Mas toda reunião tem um propósito. A gente se reuniu aqui para qual é a finalidade? No final da reunião tem que estar decidido. Qual é a decisão tomada para cumprirmos o nosso objetivo? Reunião que não tem decisão, a pessoa sai de lá totalmente dispersa e aérea. Falei, agora, o que a gente faz? Então, reunião pode ser usada, mas desde que tenha uma finalidade realmente que cumpra essa finalidade. E outra coisa, não pode ter algum tipo de retaliação. O ambiente tem que ser livre. Se um empregado quer comentar e ninguém chama ele para dar o seu comentário, nunca? É, para falar, eu não vou comentar mais. Nem vou nessa reunião mais porque a minha presença não é desejada. Então, não vou participar. A única vez que eu falei, ninguém me ouviu, me deu retorno, não falou nada. Então, também não vou participar. Eu falei, dei meu comentário, ainda ficaram rindo de mim lá. Também não vou comentar mais. Então, tem que ser um ambiente livre. Sem algum tipo de retaliação. Porque a pessoa não vai se sentir incentivada a participar disso, de alguma forma. E, também, dar poder às pessoas. Vocês vão elaborar aí a descrição de cargo. Vocês vão perceber um item que vocês já falaram em seminários anteriores aí, sobre responsabilidade e autoridade. Quando responsabilidade e autoridade não está bem definida, a pessoa fica sem noção na empresa. Ela não sabe até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que ela deve fazer, o que ela pode decidir. Isso está muito disperso. Então, ela tem que ser orientada, de fato, a entender corretamente o que se espera dela, que tipo de decisão ela pode tomar. Isso facilita o processo aí de conscientização, porque ela sabe qual o resultado que ela tem que oferecer para a empresa. Está claro para ela. Então, deixe claro isso para as pessoas na sua empresa. Para que elas possam agir dessa forma. Reconhecimento do desenvolvimento. Elogio faz mal alguém? Vocês já viram alguém reclamar? Poxa, mas essa pessoa me relogia todo dia, eu estou até sem graça. Não, elogio faz bem, a gente se sente bem. Porque reconhece o mínimo que seja que a gente faça. Já foi diferente, melhor do dia anterior, da etapa anterior, do processo anterior. Já melhorou? Um elogio pequeno, ele serve para ajudar as pessoas a se sentirem animadas. Da próxima vez eu vou fazer melhor ainda. Não para competir com ninguém, mas para que realmente seja bom para a empresa, seja bom para ela profissionalmente. Então, o reconhecimento, ele é importante. Algumas empresas até criam prêmios de reconhecimento, valorização do funcionário, semana, nomeação, diploma, etc. Fique à vontade, mas reconhecer é fundamental. Senhor diretor, tem que partir de você isso. Você é isso, porque você é a referência da empresa. As pessoas esperam-se de você. Então, compartilhe com elas. Frequente a área de trabalho. Converse com as pessoas. Elogie aquilo que é sinceramente válido para elas perceberem que você está interessado nesse processo. Perfeito? Pense nisso, porque é muito importante. Pesquisas para avaliar a satisfação. Algumas empresas, isso é bom também, criam as chamadas pesquisas de clima, onde se avalia como que as pessoas se sentem dentro da empresa em relação a alguns assuntos. Com base nas pesquisas de clima, elas tomam ações sobre aqueles itens que não estão tão bem assim, que podem melhorar. Então, essas ações servem para motivar as pessoas. Então, o nível de conscientização aumenta com base nas ações que vão ser tomadas. A empresa, ou melhor, os trabalhadores se reconhecem. Perguntaram para mim sobre algo, eu respondi, dei minha opinião, e agora a empresa tomou ação para melhorar isso que eu coloquei. Como referência, que não estava muito boa. Perfeito. Ele se sente valorizado e motivado. Ele está junto com a gente para poder fazer o trabalho bem feito e entregar para o cliente. Então, isso é importantíssimo. Benefícios. A empresa, os trabalhadores, vai melhorar em quê? Compreender e participar no atingimento dos objetivos da qualidade. Vai, porque ele vê que está alinhado com a empresa. Envolvimento de todos em melhorar sempre. A ideia de evoluir, ela é constante. A gente não está parado. Todo mundo percebe isso. Cada um procura uma solução melhor, atender melhor ao cliente, melhor ao processo, gastar menos, desperdiçamento. Todo mundo percebe essa questão e está envolvido com isso. Então, vira um ambiente voltado para a melhoria. Fundamental. Desenvolvimento das iniciativas pessoais da criatividade. A solução, a solução, às vezes, está com aquele operário que aperta a chave todo dia e ele sabe que pode ser melhor, mas ele nunca falou nada com ninguém, porque não tem um ambiente adequado para ele falar, porque ele sabe que não vai ser reconhecido, ninguém vai ouvir. Mas com um propósito desse, a empresa está aberta, está escutando tudo o que se fala e dá retorno. Agora é o momento de ele falar. Então, ele pode despertar ali a vontade de trazer aquela solução de criatividade, de inovação, de melhoria, o que for, para poder contribuir com a empresa e com o atendimento ao cliente. Confiança e colaboração em toda a organização. Porque o ambiente modifica em relação a se trabalhar como equipe. As pessoas confiam umas nas outras, sabem que os resultados são individuais, mas eles depois vão afluir e vão dar um resultado conjunto para o cliente, para a empresa e para eles. Então, aumenta a confiança. E aumenta também a maior atenção que as empresas, que as pessoas têm, perdão, aos valores e culturas que a própria empresa tem ou estabeleceu. Porque elas percebem que é uma verdade. Desde o diretor, até o gerente, até o menor aprendiz, a gente fala a mesma coisa. A intenção nossa é a mesma. Isso fica forte. Então, a empresa pode melhorar e o trabalhador contribuirá muito para isso através desse nível de consciência que ele tem. Fundamental. Itens necessários para a conscientização que a norma falou. Política da qualidade. Conhecer e entender. O trabalhador tem que saber responder. A política é aquela. A minha participação, eu faço assim para atender a política. Seja na operação, no administrativo, eu faço a minha parte assim. Essa é a consciência que ele tem que ter. A mesma coisa com objetivos da qualidade pertinentes. Pertinentes por quê? Tem a ver com ele. Aqueles que não têm a ver com ele, ele não precisa se preocupar. Então, por exemplo, às vezes tem um objetivo lá que é de melhoria de algum processo produtivo. O pessoal do administrativo que não está envolvido com isso, não é pertinente para ele. E o contrário também. Mas aquilo que é pertinente, olha, o que a empresa definiu para melhorar e como que eu posso fazer a minha parte para fazer isso acontecer. Então, essa é a conscientização necessária ali. Outro item. Sua contribuição para eficácia. Quer dizer, resultado do sistema da qualidade, incluindo os benefícios do desempenho melhorado. Então, como que cada um, trabalhador, pode fazer melhor para ter resultados melhores para o sistema da qualidade, para a empresa? O sistema da qualidade é feito para garantir que a empresa entregue frequentemente produtos e serviços com qualidade de cliente e aumente sua satisfação. O que você pode fazer para isso? Essa é a consciência. E o contrário também. Se eu não fizer da melhor forma estabelecida, qual é o prejuízo que vai ter? Isso vai lá bater lá na mão do cliente, isso vai ser devolução de produto, reclamação de cliente, glosa no faturamento, perda de contrato. Está claro para você? Fazer em desacordo vai ter prejuízo para todos? Então, essa é a consciência. Então, não faça. Essa é a consciência de todos. Nós devemos ter nesses quatro itens aqui que a Norma mencionou, que são muito interessantes e práticos para o nosso dia a dia. Atenção, esse item, ele pode ser visto de várias formas, mas ele não é documentado. Vou contar uma historinha para vocês. Numa escola, tinha lá um banheiro feminino que o diretor da escola tinha sempre um problema com as meninas naquele banheiro lá, naquela ala. Porque as meninas iam ao banheiro e toda vez que iam nos intervalos, ficavam beijando os espelhos lá com batom. Passava batom, beijava o espelho e ficava aquela marca de beijo para todo lado lá no espelho. E é difícil limpar, quem já tentou limpar batom em espelho, ele espalha. Quando você passa um pano, ele espalha, demora, tem que esfregar, passar várias vezes e tal. É um trabalho desnecessário, todo dia aquilo. Então, o diretor dava uma bronca nelas. Olha, não faz isso, dá trabalho, não sei o quê, curso. O senhor Zé e o zelador, não está aqui para isso e tal, tem mais coisas para fazer e etc. E no outro dia, nada, está cheio de beijos no espelho de novo. E outro dia, e outro dia, até que um dia que ele cansou, levou as meninas para o banheiro, deu uma outra bronca nelas, não faz isso, dá trabalho, não sei o quê. E disse para ela, para vocês verem como é que é difícil limpar o espelho, vou pedir para o senhor Zé limpar agora. O senhor Zé é o zelador, né? O senhor Zé, por favor. Pois não, senhor diretor. Você pode limpar aqui na hora o espelho aqui para elas verem como é difícil, dá trabalho, esse negócio. Ah, perfeitamente. Pegou o paninho dele de limpeza, no bolso, paninho, né? De limpar o espelho. Molhou lá dentro do vaso sanitário, torceu e passou no espelho. Acabou. Nunca mais. Conscientização, não é treinamento, perfeito? No mínimo, no dia seguinte, uma das meninas ia perguntar, será que hoje ele usou aquele paninho ou aquele? Será? Então, na dúvida, não vou mais beijar o espelho. Conscientização, não é verdade? Quando tem alguma campanha pública de trânsito, acidente no trânsito, dirigir com celular, uso de cinto, velocidade, saúde pública, higiene, perceba que a comunicação dos órgãos públicos estão voltadas para o dia a dia das pessoas, porque elas materializam, elas entendem a informação e jogam aquilo para o seu dia a dia. Não posso fazer assim, está fazendo errado. Se eu fizer isso, eu vou prejudicar a minha família. Então, ele muda de comportamento. A conscientização é mudar a forma de pensar que vai mudar a forma de agir também. Isso é um grande trabalho que todos nós temos nas empresas. Então, vocês, senhor diretor, novamente, vou lembrar a vocês que o senhor é o principal responsável em dar esse bom exemplo, em conscientizar as pessoas em todos os níveis, junto com a turma aí que está cuidando da qualidade, está bem? Mas é fundamental trabalhar esses itens. Então, aqui tem algumas formas de verificar isso. Entrevista, observação, análise, resultado, participação dos trabalhadores, etc. Vocês podem definir o que é melhor, mas é importante saber se as ações de conscientização realmente têm resultado para isso. E a empresa, quando faz conscientização, não precisa ter um momento único, exclusivo, especial. De repente, ela vai incluir isso em algum outro tipo de evento que ela tem e falar sempre a respeito do tema, da qualidade, de atender bem o cliente, de entregar produtos com qualidade, de não reclamar, etc. Mas pode ser envolvido aqui, por exemplo, em reuniões, em confraternizações, nos DDS, diálogos de segurança, na CIPAT, em outros eventos que vocês têm aí. Tem semana no meio ambiente, semana de segurança, semana não sei o quê. Coloca lá no meio algum tema voltado para a qualidade, objetivos, política, etc. Fazer bem feito, para que as pessoas comecem, ou sempre sejam referenciadas, escutem alguma coisa sobre qualidade, porque aí vai continuar a mudar o modo de pensar e poder melhorar um pouco nesse sentido. Então, fundamental aí para nós. Vamos praticar na empresa. Recomendação para vocês antes aí da visita do consultor que atende vocês. Em reunião com a diretoria e outros gestores, defina as melhores formas de comunicação ou melhor, de conscientização para a sua empresa. Combinado? Quando o consultor estiver aí na próxima visita para atender esse seminário, já ofereça para ele, fulano, fulana, a gente pensou em fazer conscientização assim, olha, não é uma forma só não, tem várias aqui. O que você acha? Então, o consultor vai avaliar isso com vocês e vai poder trabalhar um pouquinho melhor, dar alguma sugestão, validar esse processo. Mas comecem já, porque isso passa rápido e é um assunto que ele é longo. Apesar de ser simples, ele é contínuo. Então, tem que começar agora. Começar rápido, porque as pessoas precisam pensar que quando vocês decidiram implantar qualidade, alguma coisa vai mudar na empresa. E quando eles percebem que o ambiente de trabalho começa a mudar, com esse relacionamento, com esse engajamento, com esse estímulo, bom exemplo, aí muda de figura, porque as pessoas começam a ficar mais confiantes naquilo que está sendo desenvolvido, implementado. Então, faça isso agora. Próxima visita, fale com o seu consultor aí, tá bem?